Galera, hoje eu montei um PC Gamer por menos de R$2.200 pra gente jogar GTA RP e te permite futuros upgrades também. Vamos mostrar pra vocês o que tem dentro desse PCzinho, então vamos lá! Salve gamers, lookitos aqui e bora pras peças desse PC. Cara, eu utilizei aqui um Ryzen com vídeo integrado pro processador, coloquei esse cooler RGB aqui pra fazer a refrigeração que ficou muito em gelo de bola, uma fonte de 400 watts pra aguentar todo esse kit e também futuros upgrades, lembrando, 80 Plus e PFC ativo, hein galera! Na placa-mãe eu optei pela B450M por conta do seu chipset, mas você tem uma opção também que é a A320M. O próximo item é o SSD, eu peguei esse kit de 240GB, afinal a gente vai colocar alguns jogos pesados dentro desse PC aqui. E galera, na memória uma coisa muito importante é que você tenha utilizado ela em dual channel, ou seja, tenha escolhido pelo menos duas memórias de 8GB, totalizando 16GB de memória RAM pra trabalhar em dual channel. Assim, os Ryzen com Vega integrada funcionam muito melhor mesmo e você tem um desempenho totalmente diferente do que colocar uma de 16 ou só uma de 8, beleza? E agora galera, se liga só como ficou o PC montadinho. Cara, achei que ele ficou realmente bem interessante nesse gabinete aqui, coloquei os fãs RGBs, ó, na parte da frente ele abre, tem uma telinha. Eu acho que nesse estilo assim, cara, um PC gamer fica bem da hora, ficou bem organizadinho, tem um espaço interno, um airflow, a fonte embaixo, isso é muito importante. E também, né, permite justamente o gabinete, eu escolhi esse, pra colocar uma placa de vídeo mais pra frente, beleza? Tem um espaço certinho, a gente consegue colocar ele aqui tranquilamente, beleza? E o fã, galera, eu coloquei isso aqui porque além de ser um fã já forte, tem um RGBzinho e também esse processador não esquenta tanto. Então, é justamente mais pra refrigerar com o que ele precisa. Bom, galera, eu tô com o meu PC montadinho aqui então, lembrando pra vocês que todas as peças e os links estão na descrição, beleza? Bora agora então pra ver como que ele ficou em gameplay e também mostrar quanto que saiu essa máquina no total. Vamos lá! E galera, se você quiser ver algum teste de processador ou placa de vídeo, coloca aqui nos comentários pra gente, beleza? E também não se esquece de se inscrever e ativar o sininho porque isso é muito importante pra você não perder nenhuma novidade. Bom, galera, eu tô com o meu PC montado aqui então e agora eu tô dentro do GTA RP, galera. Mas antes a gente vai dar uma olhadinha, né, na questão do CPU-Z. E tá aqui então, né, galera, nosso processador, que é o AMD Ryzen 5 Pro 4650GE, né, ou o famoso Ryzen 5 4650GE. E existe sim, galera, uma diferença entre o 4650GE e o 4650G. Eu até abri aqui pra vocês, deram uma olhadinha, ó, 4650GE, ele trabalha aqui com 6 núcleos e 12 threads, um clock básico a 3.3 GHz, certo? Enquanto o nosso 4650GE normal, também 6 núcleos e 12 threads. E aqui, ó, o clock base dele é 3.7 GHz. O cache L3 também continua sendo aos 8 MB, só que a diferença é que o nosso GE, ele consome menos energia. Então 35 watts contra 65 watts. Que, cara, é realmente bem pouca diferença na questão de performance. Em gameplay vai ficar praticamente a mesma coisa, enquanto o nosso 4650GE acaba se saindo mais barato. E, olha, até abriu o CPU-Z aqui pra gente dar uma olhadinha, então, né, 4650GE normal, 35 watts que tá sendo consumido, 7 nanômetros, 6 núcleos e 12 threads, tá tudo certinho, né, galera? E aqui na memória, 16 GB de memória RAM, né, 2 de 8, né, 2 pentes de 8 GB cada, beleza? Assim como eu mostrei pra vocês. Agora bora abrir, então, o nosso GTA V, né, o RP aqui, né, galera? Eu tô num servidor um pouco diferente, eu até tenho que spawnar um carro aqui, galera, vamos lá. Spawnar um carro aqui, veículo, vamos, mano, vamos spawnar aqui um carro diferente, ó. Tem um Porsche, vamos spawnar um Porsche de 2016, ó, o Cayenne, mano. Não sei qual que é esse aqui, cara, ó, vai spawnar aqui pra mim. Olha ele aqui, bonito, mano. Ó, curti esse carrinho aqui, eu acho que eu vou ir com ele aqui por enquanto, hein. Olha, galera, não adianta as configurações aqui do jogo, hein, configurações na qualidade gráfica, certo? Gráficos, belezinha. Ó, o jogo tá rodando em Full HD, beleza? E as configurações gráficas no geral, galera, tá no normal, não tá nem no desligado nem no muito baixo. Tá no normal, beleza? Que é a configuração meio que padrão que a gente joga praticamente todos os PCs no GTA V, certo? Isso que é um jogo bem otimizado, então tá super tranquilo. Ainda mais o GTRP, cara, que é um jogo, é, teoricamente, um pouco mais pesado do que o GTA base, né? Isso porque tem bastante mod. Nesse servidor, inclusive, tem vários mods de carro. Tem 800 pessoas praticamente online nesse momento. Então, assim, cara, tem muita coisa mesmo. Isso acaba, assim, pesando um pouco. Se você abrir o GTA V normal, você vai ver que ele vai ficar bem melhor. Mas, assim, cara, pra jogar GTRP, na minha opinião, ficou muito bom. Vamos sair aqui desse estacionamento, cara? Mas olha só a questão de desempenho dele aqui no momento. Uso da nossa GPU em 99%, que no caso é a nossa Vega 7 que a gente tá utilizando. Uso da nossa CPU em 40%, mais ou menos. Não esquenta tanto, né, galera? Com esse cooler que eu coloquei pra vocês aí, ficou realmente muito bom. E também o uso da nossa RAM, que tá sendo utilizando bastante, no caso, quase 10 GB de RAM por aqui, beleza? E também o uso da nossa VRAM e quase 2 GB, 1 GB e 600. Lembrando que eu não sentei nada, né? Eu só coloquei ele no modo automático. Porque, assim, meio que automaticamente vai selecionar o quanto que ele precisa pra não ter problemas de gargalo e esse tipo de coisa, certo? Galera, como eu tô jogando em Full HD, num monitor Full HD, o jogo tá realmente bem bonito, certo? E isso, não, né? Mesmo com os gráficos no baixo, não dá pra você perceber que tá, tipo, sem rilhado, esse tipo de coisa. Porque tá realmente bem bonitinho. E olha só o FPS, galera. Na casa dos 60, 50 FPS, pra jogar GTRP, ficou realmente muito bom. E olha só, tô jogando no carro aqui, ó, a 132 por hora. Que, geralmente, você fazendo isso nas configurações mais básicas, com certeza vai dar aqueles lags, vai dar aquelas travadas e até mesmo você vai entrar no limbo. Então, nesse caso, tá rodando muito, muito bem. O único caso que eu percebi é que se você for na praça e tiver muita gente, isso pode cair lá pra uns 40 FPS, mais ou menos. Mas, geralmente, quando não tem muita gente no mesmo lugar só, ou tá rolando um evento diferente, por exemplo, que não tem carro, coisa realmente pesada de mod, o FPS vai ficar realmente bem estável nessa média aqui, entre 50 FPS e 60. Alguns momentos ele chega até a bater os 70 FPS, né, galera? E, mano, tá realmente muito gostosinho de jogar, o jogo tá bem lisinho. O GTA V é um jogo muito otimizado, mesmo quando ele não está a 60 FPS cravadinho, né, galera? Mano, já deitou nem inteiro a nossa Porsche, mas vocês viram aí que eu praticamente fiz muita coisa, bati, já voei com o carro, andei tudo torto aqui, o negócio, o FPS ficou realmente muito bom. E também tudo, né, no geral, ficou bem balanceadinho, né, galera? E, bom, galera, chegou a parte que vocês estavam esperando, né? Quanto que custou montar esse PC Gamer aqui? E, galera, eu acho que ficou realmente bem mais barato do que vocês imaginavam. Mesmo estando rodando um jogo pesado com esse tanto de performance que a gente tá rodando, certo? Eu coloquei nosso processador, que é o Ryzen 4650GE. Ah, lembrando que todas as peças e os links estão na descrição pra você, tá bom? Mas eu vou mostrar rapidinho quanto que custou esse PC. Cara, o nosso processador aqui, 840 reais. Cara, é um processador bem barato, só que, tipo assim, ele ainda é muito forte mesmo. E te permite bastante upgrades futuramente, certo? E na placa-mãe, galera, a gente tem duas opções. No caso, a que eu escolhi foi a B450, né, que eu mostrei pra vocês. Porque ela tá com um preço bem próximo àquelas placa-mães A. Só que ela tem vantagens, que você pode fazer upgrade, ter mais lotes de memória RAM. E várias coisas, assim, que, na minha opinião, pra você fazer upgrades futuramente, é muito mais interessante, beleza? Memória são os dois pentes aqui de 8GB, né, totalizando 16GB de memória RAM. 300 reais. SSD de 240GB, porque, pô, você não vai colocar menos que isso. Porque, hoje em dia, praticamente, pra jogar jogo, você precisa de um de 240. 130 reais lá no AliExpress, tá muito barato, chega tudo certinho, é o que a gente precisa, beleza? A fonte, galera, é uma de 230 watts. 230 watts não, né, 230 reais de 400 watts aqui da casa. Isso porque esse processador aqui não pede tanto a potência de fonte assim. E pra futuros upgrades, até placa de vídeo, mano, você vai conseguir colocar 100, tem que trocar a fonte, beleza? No gabinete, galera, isso vai bastante de acordo com o seu gosto, tá? Eu peguei um aqui de 220 reais, que foi esse aqui, tem alguns fãs RGB, tem um estilo bem diferente. Gente, eu gostei bastante do estilo dele, mas isso também vai de acordo com o que você quer. Você pode gastar um pouco mais ou um pouco menos, de acordo, né, com o que você achar na internet. E outra coisa foi o cooler. Como esse processador que eu peguei não veio cooler, eu tive que colocar um cooler, é, o cooler box, né, pra ele refrigerar, é claro. E como eu não quis pegar uma coisa muito exagerada, eu peguei um de 69 reais, porque já refrigera, já faz todo o nosso trabalho, beleza? E o total desse PC, cara, saiu por 2180 reais. Que, na minha opinião, pra você jogar GTRP, Fortnite, Valorant, vários jogos com uma taxa de FPS bem legal, tá de muito bom tamanho. Inclusive, te permite futuros upgrades. Porque dá uma olhadinha nessa parte aqui, galera. Eu entrei aqui no GTR de novo, porque dá uma olhadinha. Tá rodando muito bem já. E olha só, GPU tá praticamente na casa dos 90%, 99%, certo? Mas, então, não tá utilizando nada da CPU. Isso significa que a gente consegue colocar uma placa de vídeo muito forte até, mano, futuramente. Não é essa a ideia no começo, né, mas, assim, poxa, depois eu quero jogar um Codew Warzone, por exemplo. Que esse PCzinho já rola, mas não roda tão legal. Você coloca uma placa de vídeo e aí sim, cara, o negócio vai rodar muito bem. Ah, mas que placa de vídeo que eu posso colocar? Galera, eu indico a partir de uma 1050 Ti. 1050 Ti você até pode colocar, mas eu acho que não vale tanto a pena assim. Mas, a partir dela, uma 1660, 1660 Ti. Se você quiser colocar uma 3050, vai muito bem também. Uma 3060, você colocaria? Não, galera. Uma 3060 eu não colocaria, até porque eu acho que não vale tanto a pena pra esse kitzinho aqui. Tipo, eu acho que eu vou começar a gargalar e tudo mais. Uma 3050, cara, fica perfeito pra esse kit aqui. Vai rodar um monte de jogo com mais de 100 FPS em Full HD tranquilaço por muito tempo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima e falou!